Deixa eu falar da Drogal, gente. A Drogal está disponibilizando o teste do Covid pra vocês, tá? Quer fazer o teste do Covid? Pode ir na Drogal, muito fácil. É só você pedir pelo telefone. Você pede WhatsApp, né, no caso? Só você mandar o WhatsApp 996656232 e o pessoal vai estar respondendo você pra saber qual local, né, o agendamento, pra verificar quais são as lojas disponíveis por dia e por horário, tá bom? Lembrando que o nasofaringe, fundo de nariz, custa R$120 e o gota de sangue custa R$90. Uma das lojas é a Drogal em frente à Santa Casa. A Drogal em frente à Santa Casa está fazendo o teste de Covid. Você quer fazer o teste de Covid? É só agendar pelo telefone, pelo WhatsApp, tá bom? Drogal, a sua farmácia, a farmácia Piracicabana, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família é Drogal.